Sai de tua tenda Ó filho meu Eu te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Ó filho meu Eu te mostrarei A areia do mar Será que pode contar? Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu Minha benção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Eu sai de tua tenda Ó filho meu E te mostrarei As estrelas do céu Será que pode imaginar? Será que pode imaginar? Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Eu te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim 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 Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei